Parei de te procurar nas visualizações dos meus stories, parei de checar se você tá online, parei de esperar uma mensagem sua, parei de achar que você mudaria, que me amaria, mas não parei de te amar, só te amo de outro jeito agora, te amo de um jeito obrigada pelo que passou, queria que você tivesse me escolhido como eu te escolhi, você nunca se deixou sentir, nunca se deu, nunca se abriu pra mim, nunca confiou no que eu senti, mas eu sei que eu senti. Você foi um amor que me trouxe novas cores, e te ver agora com vazio nos olhos é tão estranho, o que teria sido? Em outro mundo nós dois nos jogamos, nós dois nos escolhemos, nós nos encontramos no tempo certo, esse amor existe, em algum lugar, que não aqui.